Pessoal, então retornando, já deu tempo aí para vocês tomarem uma água, um café, darem uma levantada da cadeira, descansarem e vamos lá retomar então o estudo aí dos nossos requisitos do ato administrativo e agora objeto que fica suave, fica fácil, né? Bora lá! O objeto é o próprio conteúdo material do ato, é a própria coisa, isso é o objeto e o objeto do ato administrativo identifica-se com o seu conteúdo por meio do qual a administração manifesta a sua vontade ou ela simplesmente atesta aí uma situação pré-existente, pode-se dizer que o objeto do ato administrativo então é a própria alteração do mundo jurídico que o ato provoca, é o efeito jurídico imediato que o ato produz, tá bom? Quando eu falo em objeto, eu estou falando que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou ao menos determinado, tá bom? Então vamos lá! Nos atos discricionários, há liberdade de valoração do motivo, o discricionário, o meu cadeado está aberto, por isso eu tenho discricionalidade, liberdade, eu tenho margem para atuar, tá bom? E como resultado, a escolha do objeto, a administração me fala, exemplo, servidora, você precisa comprar canetas, perfeito, tenho três cores de canetas aqui que eu posso comprar, ela falou para mim qual é a cor, me vinculou o objeto, não, não falou, ela falou, adquirir canetas, posso comprar vermelha? Posso, posso comprar azul? Posso, posso comprar preta? Posso, posso comprar um pouco de cada? Posso, ela só disse que eu tenho que comprar canetas, mais nada, isso é discricionário, margem, margem para eu escolher, se ela fala servidora, você tem que comprar caneta preta, o que eu faço com essas duas? Você tem margem? Ah, não pode ser vermelha? Não pode, ela disse preta, eu só tenho a preta como opção, tá bom? Então, nesses atos discricionários eu tenho essa liberdade, tá bom? E aí, quando eu falo ainda em objeto, esse objeto deve ser lícito, possível, determinado ou ao menos determinável, deve ser lícito, né? Objeto lícito é aquele objeto que não é ilegal, ilícito, tem previsão na lei, certo? Como uma caneta, por exemplo, possível, tá bom? Que é um objeto impossível, ah, eu quero promover um servidor que já morreu, impossível, esse objeto não dá, apreciado administrativo. Ai, quero comprar caneta, possível, beleza? Determinado ou ao menos determinável, tá? Objeto natural é o efeito jurídico que o ato produz, sem necessidade de expressar menção, é a própria natureza deste ato, tá bom? Então, como a lei me fala, o objeto acidental, agora, é o efeito jurídico que o ato produz em decorrência de cláusulas acessórias apostas ao ato pelo sujeito que o pratica e traz alguma alteração no objeto natural. Compreende lá, novamente, aqueles acidentais, né? O termo, modo, encargo e a condição, tá bom? Finalidade. Qual é a finalidade? Estou em mais um requisito do ato administrativo do como se eu for, na competência, né? Do motivo. Agora, eu estou falando da finalidade. A finalidade de um ato administrativo é sempre a finalidade da lei. É sempre a finalidade buscada pela lei que a lei quer alcançar, tá bom? A finalidade é estudada também, não apenas como elemento dos atos administrativos, mas também como uma das suas facetas, tá bom? Do princípio da impessoalidade. O estudo, obviamente, ele se sobrepõe a final, a finalidade com o princípio de atuação da administração pública e a mesma finalidade descrita aí como requisito. Bora lá? A finalidade é um elemento vinculado, porque é o fim que a lei me diz. Por isso que ela é sempre vinculada. E vício de finalidade, pessoal, lembrando, ele é sempre insanável, tá bom? Não consertável. Nunca é o agente público quem determina a finalidade a ser perseguida. Quem determina a finalidade é sempre a norma, é sempre a lei, tá bom? Podemos identificar nos atos administrativos uma finalidade geral, também chamada de mediata, tá bom? E uma finalidade específica. Essa finalidade geral, mediata, é sempre a mesma, tá bom? A satisfação do interesse público, a satisfação do interesse maior, do interesse coletivo. É uma finalidade geral. Agora, a finalidade específica ou imediata é o objetivo direto, é o resultado específico a ser alcançado previsto na lei e que deve determinar a prática do ato, tá bom? Assim, a finalidade específica de uma multa de trânsito é punir o infrator. Sendo lídimo, imaginar que tal punição desestimula a prática de infrações no trânsito, tá bom? E aí eu tenho desvio de finalidade e também aí excesso de competência, tá? Ou abuso. Eu vou puxar uma tela branca pra que fique fácil estudar este tema. Bora lá! Modalidade de abuso de poder Abuso de poder é o meu tema dentro de finalidade, tá bom? Eu estou falando em finalidade. Eu estou falando do requisito finalidade. Eu estou falando em finalidade. Então, vamos lá! Abuso de poder se subdivide em Desvio de finalidade Ou excesso de competência Ou excesso de competência Beleza? Quando eu trato do tema finalidade Eu estou falando em abusar do poder de alguma forma Se eu abuso do poder dentro do tema finalidade É porque eu desviei a finalidade Ou porque eu agi com excesso de competência E aí pra ficar fácil Eu vou desenhar um caneco, tá? Uma jarra O que vocês imaginarem que seja isso aqui O que sai melhor Pra mim isso é um caneco Uma jarra Eu tenho duas jarras Pra ficar fácil Beleza? Quando eu falo em abuso de poder Desvio de finalidade Jarra do desvio da finalidade A lei manda eu encher essa jarra com suco de tuti-fruti A lei manda eu encher esse jarra com suco de tuti-fruti O que eu faço? Encho essa jarra com suco de morango Ou seja, eu faço totalmente Nesse exemplo Contrário A lei A lei não mandou eu fazer isso Eu fiz algo que a lei não mandou eu fazer Quando nós fazemos algo que a lei não mandou eu fazer Pensamento administrativo O nome que se dá isso é abuso de poder No tema finalidade Modalidade Desvio de finalidade Tá bom? Agora Olha lá o excesso de competência A lei mandou Encher de tuti-fruti Não foi? A lei disse Encha o jarrinho com suco de tuti-fruti Perfeito O que eu faço? Encho meu jarrinho com suco de tuti-fruti Cheio Só que eu faço o que? Derramo Eu extrapolo Eu extravaso a minha competência Eu vou além da competência que a lei me deu Eu realmente Ela mandou eu colocar suco de tuti-fruti Eu coloquei Mas ela não falou Era nenhuma que era pra eu derramar Tá ok? Só que eu derramei Eu vou além Eu extrapolo da competência que a lei me deu Logo eu estou falando em abuso de poder Na modalidade excesso de competência Então quando eu falo do requisito Finalidade Tá ok? Dentro de ato administrativo Eu estou dizendo que Ao tratar do tema finalidade Eu posso abusar do poder Nas modalidades desvio de finalidade Ou excesso de competência Sendo que a primeira Eu faço algo totalmente contrário ao que a lei me diz E na segunda eu faço o que a lei me diz Mas eu vou além Eu vou um pouco mais pra frente Tá bom? E aí esse ir além Ir um pouco mais pra frente Também é modalidade De desvio de poder Tranquilo? E aí eu vou voltar A nossa tela inicial Pra nós continuarmos O estudo pautado No teu material No teu guia Desvio de finalidade Portanto Agora fica mais tranquilo a leitura É o desatendimento A qualquer das finalidades De um ato administrativo Seja essa finalidade geral Ou específica Tá bom? Configura vício aí Portanto Insanável Claro nós já sabemos Que os sanáveis São vícios de competência Ou forma Acarretando a nulidade do ato O vício de finalidade É denominado pela doutrina Como desvio de poder Ou desvio de finalidade Tá? Que constitui uma das modalidades Denominado abuso de poder Porque a outra Que eu já trouxe Aproveitando É o excesso de competência Agora ficou fácil Agora ficou bom Né pessoal? Então vamos lá Passando aí A tela Conforme seja desatendida A finalidade geral Ou específica Temos duas espécies De desvio de poder Tá bom? Uma em que o agente Busca uma finalidade A lei Alheia Ou contrária Ao interesse público Tá bom? Exemplo Praticado algum ato Com o fim de beneficiar Ou prejudicar alguém Eu sou servidora pública E por acaso Meu inimigo capital Passa em um concurso público E vira meu subordinado O que que eu faço? Mando ele Lá pra aquele lugar Da cunxinxina Eu quero que ele se lasque Pra lá Eu posso fazer isso? Não posso, tá? Eu só mando ele pra lá Porque ele é meu inimigo capital Eu mando ele pra pior lotação Que tem Então sei que lá Ele vai se lascar Eu não posso fazer isso Isso é abuso de poder Na modalidade Desvio de finalidade Ou desvio de poder Tá bom? Ou Também pode acontecer Quando A gente pratica Um ato condizente Com o interesse público Mas a lei Não prevê Aquela finalidade específica Para o tipo de ato praticado Exemplo A remoção de ofício De um servidor Afim de Puni-lo Tá bom? Ele Tá fazendo algo Cuja punição Seria uma advertência Por exemplo Mas o que eu faço? Eu não vou te dar advertência Não vou te remover Te colocar lá Uma anotação ruim Lá uma anotação Onde tem muito trabalho Pra você na verdade Ser preguiçoso Não Não posso fazer isso Tá? Isso é Desvio de Finalidade Vinculação e discricionalidade Atos vinculados São os meus cadeados Fechados Fechei o cadeado Não tenho margem Para atuar Exemplo Administração Disse Servidor Compre caneta preta Inicialmente eu quero pedir licença Aos seus estudos Pois interrompi Mas esse vídeo É um vídeo demonstrativo Do nosso curso Completo Ponto a ponto 100% focado No concurso De Astolfo Dutra Do município Para o cargo De Para o cargo Para o cargo Especificamente De guarda municipal Tá certo? Cara Vem estudar com a gente Essa aula É uma aula demonstrativa Nós colocamos aí Apenas 150 vídeos Nós temos muito mais vídeos Eu tenho certeza Mas certeza absoluta Se você cumprir A nossa metodologia Nosso personal coach Aqui na Lá Concurso Você vai ter Uma metodologia Chamada Personal coach Personal Significa pessoal E coach Significa treinador É o estudo Em regime De metas Isso é só aqui na Lá Concurso E eu tenho certeza Que você ficará Super satisfeito E para Você aí Do município Promoção Investimento Apenas Apenas 100 reais 100 reais É isso mesmo O que você faz Com 100 reais? Professor Parcela Parcela em 10 vezes Sem juros ainda Esses 100 reais Então vem estudar conosco Aqui Da Lá Concurso Forte abraço Espero vocês Tchau, tchau